Vai, 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 vai. Essa receita foi Pig. Tá com dificuldade de acessar o menu, Pig? Eita, tem que pular. Esse tem que pular. Pulou. Tem que deixar quebrar o vaso aqui, mano. Pula, pula, pula. Fica espaçado, galera. Fica espaçado, por favor. Fica espaçado, fica espaçado. Fica difícil de pular. Só porque é espaçado, irmão. Eu tô pulando aqui, filho. Eu sou o primeiro, tô pulando. Caralho. Taco de elemental, porra. Porra o vinho. Nunca, viado. Ô, Broncos, parar de correr pra trás pra pular, porra. É a Ola, é a Ola. Ola é meu pirovo. Ih, beleza. Moleque, tem que quebrar pra caralho. Vai. Chega mais longe, chega mais longe. Dá um espacinho de três centímetros cada um. Moleque, é muito rápido, muito rápido. Três centímetros é pica, porra. Ô, Broncos, pelo amor de Deus, irmão. Sai, sai, Broncos. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Broncos. Não, tá passando o caralho. Sai daqui. Porra, pelo amor de Deus. Fala aí, velho, fala. Fala aí, porra. Tem que pegar o pulo, porra. Pelo amor de Deus, cara. Vem pra cá, Broncos. Vem pra cá, Broncos. Boa, Verdão. Porra, tem que pegar o pulo de uma vez, porra. Que isso, moleque? É um foguete? Porra. Muito bom. Traz, traz, traz. Agora é da Mec, vai. Falou pra cá e tomou quinze boladas. Falei pra caralho o caralho, rapá. Tomou quinze boladas. Vai tomar no teu cu, porra. Tomou todas. Se fuder, porra. Tomei duas. Viu que tava atrás aí perdido. Também que essa bola não matava, mano. Essa bola matasse seria o jogo mais injusto do mundo, porra. E agora? Ih, tem que pensar. Agora fodeu. Dois pra cá, dois pra lá, ó. Ó lá, ó lá. Tem que levar a bola pro bagulho ali, ó. Não, 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 não. Perdemos. Perdemos não, irmão. Perdemos não, irmão. É peso, é peso. Sai, 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 sai. Não, mano. Era o verde que tem que ter saído, né? Tava rapeado. Eu sabia. Primeiro na direita. Rapaziada, rapaziada. Só precisam dois joga, rapaz. Joga lá, rosa. Só dois jogam, só dois jogam. Não, não dá pra ser dois. Tem que ser três na esquerda. Tem que ser três na esquerda. Devagarinho, ela igual amarela. Vou botar a bola devagarinho no seu bumbum. Vai, vai, vai. Bonito de ver, bonito de ver. Já sai, Cudimel. Sai, Cudimel. Sai, Cudimel. Sai, Cudimel. Pula, vermelho. Rodopiô, legal. Que beleza. Que facilidade. Que coisa linda. Mas é muito inteligente. Calma, é muita gente. Hora boa. Que porra. Não aguento mais ser engenheiro nesse jogo, hein. Engenheiro, né. Beleza. Cudimel, o que tem que fazer aqui? Porra, quebrar uma bagunça. É burro, irmão? O que você acha que tem que fazer aí? Vem pro chão, boneque. Caralho, dá pra ir na bolinha. Dá o rush, dá o rush. Eita, gente. Deixa a bola. Tem que deixar aqui primeiro. Mas tá faltando na esquerda aqui primeiro. Tá faltando tudo, tá faltando tudo. Ó, peguei aqui. Tranquilidade. Pega uma bolinha, né. Põe o guardião do outro lado, vem. O guardião da burrice lá. Vai o guardião da burrice. É a bola, pô. Não, peraí que o guardião da burrice tá online. Vocês tão querendo botar a bola no cu, cara. Por que vocês tão em cima dela, cara? Que isso, cara. É igual futebol. Que isso, cara. Deve ser consumido no 6x7, né. Não, não, não. Pô, deu, perdeu. Pega. Volta, volta. Deixa cair não lá. Boa, libero. Aí, joga. Vai, vai, Serginho. Vai, Serginho. Eu adoro esses azuis. Diba neles, porra. Calma. Voltou, família. Volta com muita desigualidade. Aí, porra. Calma. Não, 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 não. Calma, tá tranquilo, tá tranquilo. Calma, calma. Já passei a mão. Já passei. Cuidado aí. Alguém mantém, mantém. Não, pegamos a chave da sua. Ih, caralho. Pegou a chave, já foi. Pegou a chave, já foi. Eu também, mané. Pô, qual é? Belo trabalho de engenharia, né, Pig? Caralho, aí. Aquela salvada ali, Pig. Pulando. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Não faço ideia, irmão. Não fui pra reduzir o jogo, não. Hum, agora foda. Eu vou ter que passar uma bola pro outro. Ih, caralho. Vai, 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 vai. Não, pera aí. Tem que quicar aí, pô. Tem que quicar. Tem que quicar. Tem que quicar. Pô, pera aí. Pô, vocês são burros. Como é que é? Tem que pular, mano. Tem que pular, pula. O primeiro tem que pular, cara. Afasta aí, Azul. Afasta aí, Azul. Afasta aí, cara. Afasta, afasta, afasta. Pula, tem que pular. Porra, Ratuelo. Tu tá maconhado, Ratuelo? Pô, tá subindo aqui em cima de mim, Roxo. Tem que vir mais, cara. Não dá pra ir pra lá, cara. Tem que espaçar mais. Chega pra patacola lá, Caim. Pô, olha isso aí, cara. O Roxo e o Rosa tão fazendo meém ali junto, cara. Afasta aí, cara. Afasta aí, rapaziada. Olha onde o idiota do Pig tá, cara. Aqui, obrigado. Pula, gente. Pula. Não dá pra pular. Meu Deus, cara. Ficou sério mesmo, cara. Ficou sério. Ficou muita responsabilidade. Vai, cara. Vai, agora vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aaaaaai. Ai, meu Deus. A culpa foi do Azul, cara. Que que o Azul vai fazer é que é pra isso. Joguei a bola pra ele, porra. Jogou o caralho. Tu não tocou nela, não. Foi o verde diretamente pra mim, mas eu errei. Eu errei. Pula, mano. Vocês tão querendo jogar o jogo dos outros, cara. É só esperar a bola chegar em você. Olha aí, Marcelo. Pô, a bola tem que vir quicando, porra. Ah lá, é isso. Pula antes, gente. Pula antes aqui. Tá com sede ping, Dereck? Aí foi. Bonito, bonito. Vai, vai, vai. Tem que ser lá dentro? Ah, eu achei que era só bater, velho. Desculpa. E aí, Bronco, sabe falar não? Olha o cabeceiro. O verde se meteu, olha o cabeceiro. Eu achei que, porra, tem que vir mais pra cá pra... Puta, fodeu. A linha do fundo tá com dificuldade. E aí, Bronco? E aí, Bronco? Foi o ratinho, porra. Correando. O rato dormiu. O rato dormiu. O rato dormiu, cara. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai, caralho, filho da puta. Foi mal, foi mal. Aí, ó. Não, 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 não. Azul, vai se fuder, cara. Azul, olha a bola chegando mais, porra. Mordida, porra. Rapaziada, pula antes da bola chegar, velho. É só isso. Meu Deus do céu. Vai lá, vai, porra, antes. Aí, bonito, bonito. Olha aí. Toma, porra. Cagada do caralho, moleque. Que cagada do caralho. Não, tem pai assist. Tem pai assist. Puta que pariu, pai. Porra, e aí? Como é que vai ser isso aqui? Ah, tá, não. Achei que eu tava ficando maluco, porra. Moleque, que cagada, velho. Eu achei que era pra quebrar, mano. Deus, que cagada. Eu também achei que era pra quebrar. Por isso que eu cabecei a moda, caralho. Não, se fosse mais que uma bolinha, a gente ia ficar aqui mais uns dois dias. Não, acabou, porra. Vamos zerar esse mundo aí e é isso, irmão. Perfeito. O que importa é que eu comprei o show do dia. Um abraço. Eu e Maciel. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, filho. Pisa, Pig. Vai tu, vai tu. Peraí, peraí. Essa aqui é a estratégia. Vem cá, vem cá, Pig. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora dá uma amadinha. Que isso? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Foi indo, mano. Caraca. Vai lá, dá uma amadinha, vai. Vai lá, dá uma amadinha, vai. Uma maior, cara. Coé, cara, sem criancice aí, cara. Porra. Compromisso, cara. Compromisso, irmão. Ih, ai, me fideu. Ih, trocou. Trocou, mano. Eu e o Retão. Pula. Pula, pula daí direto. Vai, troca pro outro. Boa. Agora pro outro. Boa, pô, genial. Um passo de cada vez. Vai, boa. Agora pro próximo. Que isso? Tem que ter coordenação. Tem que falar que vai pisar o outro pula. Vocês estão no Discord, gente. Pode usar o Discord, tá? Pode usar o aplicativo de voz, gente. Fala, Ratão. É um rato, dormindo. É um rato. Dá pra pisar nos dois ao mesmo tempo, cara. É um rosto, cara. Calma, ele vai puxa. Relaxa, relaxa. Vai puxa, mano. Ae, pô. Sabe muito, Ratuel. Porra. Quem é esse rosto que tá jogando aí? Cortar a cabeça, filhos. É um rosto, pô. Fudeu, Casimiro. Fudeu. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Caralho, arrene o cara. Um se mata aí, filho. Ah, tá, pô. Achei que... Ah, entendi. Parabéns, hein. Ah! Ai... Como é isso? Tá bem que foi ele que pulou. Não, pô. Tem que descobrir como é que faz, porra. Vou fazer o quê? Tem que foi ele que pulou. Mudou a ordem toda, vai. Porra. Eu achei que o bagulhinho tem que... Porra, parece Mário, né? Que Mário? Ih, caralho. Ah, tá. Eu e o Kazé. Vai, vai, vai. Vai que tu já fez. Vai você, vai você. Não, vai que tu já fez. Vai embora. Não, tem que usar no primeiro, Casimiro. Porra, Casimiro. Caralho. Muito burro, cara. Agora pisando... Isso. Ah, agora sim, porra. Caralho, Roberto. Não é burro, mano. Papo é. Pula, vai, vai. Só fala quando pular, vai. No ritmo, ritmado, ritmado. Vai. É o seguinte, rato. Você pula no de cima, rato. Pode ir, rato. Confia em mim. Agora vai. Agora o pai vai brincar. Aê, molecão, porra. Aê, molecão, porra. Menos é mais, hein. Menos é mais. Grupo, menos é mais. Qual foi daqui? Qual foi daqui? Caralho, mano. Tá igual, mas pica. Para de mentir, cara. Engraçado, o azul tá igual a minha. Fudeu. Fudeu. Boa. Vai lá no menos, vai lá no menos. Vem aqui no menos. Vem aqui no menos, rato. Ratinho. Tô pisando no menos ali, ó. Pronto. Não, alguém tem que ficar grande. Pô, vocês tão de sacanagem. Já tá, já tá, já tá. Relaxa. Já tá o quê, cara? Já tá, pô. Já tá o quê? Pisa no último bagulho ali. Me dá a chave. Porra, azul. Me dá a chave aqui. Pega aí, pô. Pronto, pisa aí, rato. Ratinho é o caralho, pô. Pronto, vem, vem, mano. Fica em cima do bagulho. Vem, mano, vem, mano. Pode vir, mano. Ih... Não. Fudeu. Corre, corre. Caralho. Caralho, cabeçudo. Se pega no chifre. Como o carinho já era? Vai embora, vai embora, vai embora. Se tivesse chifre, tava fudido. Com morango de pescoço. Fudeu, quem é esse aqui, cara? É eu e tu. Vai então, pula aí, filho. Fudeu. Ó, ó, pera aí, pera aí. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, Decky pula, o Pig pula, Decky pula de novo. Vai ter que ser isso. Vai pro Decky. Caralho. Tá vendo? Coat. Coat. Coat Carter. Agora fudeu, acabou eu. Ih, mané. Já sabe, né, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Caralho. É isso, pô, é isso. Pula. Ó, eu vou pular... Não, calma aí. Meu Deus do céu. Eu vou pular, tu vai pular pra frente. Já, já, já. Entendeu? Tu entendeu? Entendi, entendi, entendi. Vai, vai. Mas se eu andar, você pula quando estiver caindo, cara. Ah, então eu vou tentar isso aí, vai. É, exatamente. É isso. Não é, tá ligado? Valeu, valeu, valeu. É sim, é sim, é sim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim, é assim. Bora, Alvin. Caralho, fiquei pro final e o Ratão não vai entregar, Ratão. Fudeu. Confia. Ih, corre, cara. Que pulinha é isso aí? Pulindo o anão, cara? Pula pra esquerda, pelo amor de Deus, cara. Pô, calma aí. Peraí, peraí. Pelo amor de Jesus. Vai lá, vai lá. Beleza. Obrigado. Meu Deus, entendi. Só guardar, só guardar. Você pula em mim e pula no negócio agora. É? É? Pula nele. Pode ter que... Kika no teu amigo, idiota. Kika é legal, Kika é legal. Kika no teu amigão. Caralho, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso é difícil. Ai, muito parecido, muito semelhante. Pô, Chico, muita calma. Eu acho que é necessário agora. Hum... Peraí, peraí. Tem que ser assim. Porra, gente. Olha, são cinco horas da manhã. Quando o amigo na mola estiver descendo, você pula, gente. Caraca, ele tá igual minha mãe. São quatro e meia ainda. O cara fala que é cinco horas. Não. Cinco horas porque a gente vai ficar aqui até cinco horas, pô. Que isso? Acho que não é muito bem o que eu falei, não. Desculpa, gente. Falta cálculo. Pô, vocês são muito burros, apenas. Para entender aqui. Não dá cálculo. Porra! Moedas! Moedas! Vamo, moedas! Vamo, ratão! Fácil, culpa nóis. Ih, foda. Difícil pra caralho. Vai! Pula! Vai! Pulou! Vai! Não! Comendo dá mais, pô. Ai, foda. Não entendi nada. Nem eu. Só setinha pra cima. É o delay. Pô, vocês estão bem, não. Calma aí, calma aí. Foda. Imagina se fumasse. Vamos aí, relaxa com o pai. Vai, vai. Porra, não erra não. Tá de perna curta? Virou anão? Não, pra dar um tiro de alpa e o reflexo tá em dia. Não, tu zoou, Bruno. Tu zoou. Ferrei minha, brinquei. Porra, que isso? Brinquei, brinquei. Ah, trocou a ordem, porra. Trocou a ordem, trocou a ordem. Não. Ah, agora não fui eu, não. Sacanagem, mano. Não é possível. Foda, então. Calma, então. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Tu primeiro, tu primeiro, tu primeiro. Não, meu Deus. Parabéns, mano. Moleque burro, cara. Calma, moleque. Vai tomar, velho. Relaxa. É tu, é tu, é tu. Relaxa, Bruno, que você vai resolver agora. Relaxa. Já pode pegar aí, gente. Obrigado, pelo amor de Deus. Vai no cu, porra. Ataca vai, porra. É isso, mano. Jogo bugado? Porra, fiquei com medo agora de a gente ficar aqui até... Jogo é bugado, né? É 5 e meio, né? Caiu a piora possível fazer o jogo, porra. Ih, caralho. Calma aí, o Jumento. Ih, anda escurindo cinema. É o burro e o cu de mel. Ô, tira a mão do Melo aí, rapá. Chamou o Londrina e botou a mão na minha pica. Bora, bora, se adianta? Vamos pra onde? Não tem pra onde ir, não, rapá. O cu do Conde, sobe? Ai, do canalho aqui, porra. Tá subindo, ó. Fica parado, fica parando. Ih, cara, que loucura, hein. Ô, mas esqueceu eu. Caralho, fudeu. Ih, já não sou mais nada, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Que pariu, bicho. É pra cá. Não, vem cá, cara. Sobe aqui, cara. O que é isso? Já passou uma bola, rapá. Isso. Calma, calma. Pula. Pula, bicho. Precisa de mim aí, eu acho. É, precisa. Pô, não é possível, pô, porque precisa de dois. É dois, é dois. Quando eu tiver subindo, o Rosa aqui anda pra esquerda. Anda pra esquerda, Rosa. Isso. Pula. Aí, dois aí agora. Pula. Empurre, 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 empurre. Beautiful. Pô, mas é rato, tá mal. Joga você, joga você. Não, você sobe, ó. Calma aí, calma aí. Seriedade, pô. Joga. Foi muito em cima. Deve ser um bagulho de peso. O futebol é forte. Coisa linda, gente. Olha aí, galera. Olha aí, minha galera. Caralho. Boa. Coisa linda. Cheguemos, cheguemos. Fudeu. Final boys. Agora fudeu, pô. Ih, novo. Eu e a duplinha, a duplinha, a duplinha. Vem, 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 vem. Porra, Alvin, porra ele. Tic-teca. Porra ele. Ih, 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 ih. Morreu, morreu. Parabéns, Zequim. Fudeu. Tem um brilho aí. Tem muita pra esquerda, irmão. Pega a pezinha aqui. Vem, Marcel. Vem. Vem. Ó o du. Meu Deus, meu Deus. Não entra de cara na parede aí, tic-teca. Eu cheguei na parede. É pra lá, cara. Não, o cara morreu. Tem que pular, porra. Meu Deus. Tem que pular, porra. Tem que dar uma leve bimbinha ali, porra. Vai, Fude Mel. Vai. Pula. É isso, porra. É isso, porra. Porra, olha aí. Bonito, bonito, bonito. Aí, beautiful. Bonito de se ver. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vamos pra cada lado, vê qual é. Fui pra cá. Fui pra cá. Fui pra cá. Fui pra cá. Pula, Arthur. Vai, meu picho. Segue o jogo. Empurra os dois. Empurra os dois. Ah, empurrar, empurrar. Perdão, perdão. Pulou. É ele. Já passou uma bola. Pra baixo. Piso. Opa. Tranquilidade, hein. Porra, easy game, hein. Fui pra subir agora. Vai pulando, 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 pulando. Muito bom, hein. Caralho, bem jogado, hein. Pula, pulando, pulando. Agora tá subindo. Pula de novo, pig. Isso. Vai, né. Pula de novo, pig. O cara vai jogar você. Só andar pra frente. Só andar reto. Só andar reto. Cala aí a boca que tá morto, porra. Morto não fala, caralho. Pode pular, pula pra porta. É pra esquerda, Chico. É pra esquerda, Chico. É pra esquerda, Chico. Quem quer fazer o caminho, vou ter que voltar também. Ué. Vem cá, sobe em cima de mim aqui. Ah, meu amigo. Erraram. Pula, pula, pig. Pula, Chico. É pra eles erraram pra direita. Não, não. Pula. Vocês erraram, vocês caíram. Não, cara, não. Aí, aí, aí. Não, pig. Porra. Isso aí. É só ficar pulando de cabeça. Joga, hein. Bola essa pacete, vai. Joga. Pulou. Pula, pig. Pula de novo. Pula. Vai ser pacete. Pula, Chico. Pula, Chico. Pula. Pula. Pula, porra. Meu Deus, tá alguma coisa dando errado, gente. Eu vou tentar descobrir o pulo que tem que dar. Chama, Deus. Meu Deus. Descobriu bem pra caralho, pig. Descobriu bem pra caralho, pig. Nossa, eu saio daqui amanhã, irmão. O final vai ser tenso. Vai de X aí, né? Calma, calma. Joga, joga. Joga com muita tranquilidade. Joga. Pula, Chico. Pula daí. Pula legal, Chico. Tem que descobrir o limite. Joga você mais um pouco. Pula agora, Chico. Vai. Falei, porra. Pula, porra. É muita... Não, 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 não. Sai da porta, Chico. Sai da porta. Sai, eu volto. Caralho. Gente, 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 gente. Eu tô com pena do Chico, cara. Caiu com o mais burro de todos. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô. Eu marquei, eu marquei com o mouse onde é que é o limite. Pode ir do lado depois, andando. Gêmeo, gêmeo, jogador, dono de empresa, empresário. Jeffrey Bezos. Vai, pula, pula, pula agora, pula e vai... Não, agora você sacanhou. Teu mouse é escroto, irmão. Não, ele não pulou direito. A marcação é no último. Contrato auxiliar aí. Exatamente, a marcação é no último, é no último pula. Pula um... Não, não, tão grande. Aí, 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 aí mesmo. Não, para, para, já tá no limite, já tá no limite. Para, 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 para. Agora pula na cabeça, pula na cabeça e pula de novo. Beautiful. Muito forte, porra! Que dupla, porra! Cara, olha isso, irmão, um bagulho ridículo. Bonito, bonito, bonito. Mas tava no escuro, filho. Acabou, porra. Eu percebi, irmão. Tu não fala. Ai, caralho. Vambora, faltam mais dois, vambora. Ah, meu Deus. Ih, chute. Ih, caralho. É pra chutar quem? Vai tomar no cu quem me deu o tiro. Não, 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 irmão, não. Pera aí, pera aí, gente. A gente não tá no senso de coletividade. A gente não tá no senso de coletividade, gente. Qualquer tiro, mano. Ué. Dá uma arma na mão das pessoas de forma a não conheça aqueles caras. Cara, é aquele... Pega o amigo e tá... Olha aí, gente, gente. Vai, gente, gente. Vamos pensar. Eu já tô... Solta aí, Maceio. Solta os outros, Maceio. Filha das puta. Solta os outros, Maceio. Atira, dinheiros. Morre geral aí, mano. Vai voltar todo mundo logo. Atira aí. O azul se fudeu. Mano, o que que isso tá acontecendo? Tira, pô. Tira, pô. Tira. Eles não se matando, cara. Vocês são malucos, pô. Enquanto isso, eles estão lá contando dinheiro. Bateleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá errado, tá errado, gente. Gente, gente. Presta só, olha pra mim. Eu quero jogar, cadê eu? Mano, cada um tem que tá com a boquinha de outra cor, mano. Ah, boquinha de outra cor. Pô, tá certo. Ah, lá, pronto. Ah, e aí? Atira ali, Chico. Atira ali, Chico. Atira, Maceio. Co de mel. Isso. Ah, eu vou. É, tipo, calma aí. Deixa eu jogar agora. Eu vou jogar pra lá o verde. Entendi, entendi, entendi. Eu tô falecido. Sai daí, vai. Sai, Maceio. Deixa eu jogar aí. Vai, joga o verde lá. Boa. Ué, não soltou. Eu vou jogar o Chico. Vou jogar o Chico. Vai lá. Vai lá, Marcelo. Cara, eu tô completamente morto, né, irmão? Eu não apareço. O Cláudio tá segurando a minha lanterna. Pera, mano, você... Como é que eu sou? Solta a minha lanterna. Me atira, me atira. Pula, calma. Perfeito. É isso, caralho. Cara, eu não tô aí, cara. Eu não sei não ouvir, mano. Por que que eu não cair? Eu e Alvinho. O casal já deu café acolhete, mano. Eu tô preso, eu tô preso. Calma, vamos pela foto. Vem, vem, vem. Calma, gente. É pra pular, é pra pular. Vem, vem, vem. Pula, vem, pula. É, tem que pular, calma. Pula, pula, pula. Tem que pular, você joga o cara do outro lado. É, pular, tem que pular. Tem que bater em alguma coisa pra pessoa aparecer. Agora, Micho, agora, pum. Coé, Zé, vacilo. Coé, irmão. Coé, Zé, vacilo. Coé, Zé, vacilo. Atira aí, Alvinho, atira aí, Alvinho. Atira aí, Alvinho. Atira na parede, Alvinho. Gente, presta atenção. Vai pra lá. Olha o que o rato fez, cara. Tem que tá com o couro que tá lá. É só pegar a de lá de capa, tá no mesmo? Atira em nós, atira em nós. Agora atira e vai pegando. Atira, atira, atira. Não, não. É só o cara atirar, só ele atirar. Aí, apareceu o Cazé, o Cazé voltou, velho. Aí. Não, não. O que isso fez, cara? Sério mesmo, quem é o roxo? Fala a verdade. Quem é que ele tá direto? Alguém atira em mim aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. O Cazé que tá com a lanterna azul, atira em mim. O que? Não, cara, atira, atira, atira em mim, cara. Confia. É, Arthur. Eu sou o roxo aqui, ó. Isso, bom. Olha lá, olha lá. Não! Cara, escuta só. Pula, rato, pula. Pula aí, rato. Pula, rato. Atira em mim. Não, não, não. Chico, agora atira o Cazé, lá no bequinho. Sai, não. É isso. Bonito, bonito. Agora o... Calma, 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 calma. Olha aí, o que foi? Agora o Chico. Isso, 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 não. Toma o tiro, cara. Toma o tiro de horta da xeda. Não, pelo amor de Deus, gente. Pula aí. Quem que é o roxo, cara? Pula aí, cara. Onde é aqui, cara? Onde é aqui, filho? É o Alvinho, cara. O roxo é o Alvinho, cara. Eu tô resolvendo que eu... Pula, vai tomar no teu cu, cara. Porra, filho da puta desviando, tá jogando CS, cara? Caralho. Pácio, é que nervoso. Sério, é que nervoso. No vá, porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Ih, caralho. Ih, velho, ficou maluco, hein? Ih, quanto mamando aqui, pô. Para de não sugar, mulher. Caralho. Ih, velho, sou galinha. Ih, velho. Ô, o Bronco, esmamando o jeito que... Caralho. Que porra é essa. Que porra é essa, doidão? Caralho, ô, o Bronquinho tremendo todo, doidão. Que porra é essa, maluco? Que porra é isso? Quando fica a Nila? Puxa, espiçota, doidão. Tá maluco, cara. Puxa, espiçota, doidão. Consegue pegar o ano aqui na esquerda? É aqui, cara. É aqui, velho. É nóis aqui, ué. Vem, 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 vem. Vem, Maciel, vem, Maciel. Puxa, puxa aí o último aí, o último. Vem, desce, desce, Alvin, desce, Alvin. Vamos, cara, que legal, mama. Ô, Verde, deixa que o azul te mama. Isso. Isso. Solta o ar, solta o ar. Vai pra lá, Maciel. Porra. Estou tentando, mano. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, Maciel. Pra trás. Ai, meu Deus, cara. Mano, vocês são... Cara, quem tá na esquerda não faz nada, não, cara. Só espera. Cai aqui, cai aqui, Verde. Cai aqui, Verde. Isso. Pra trás. Puxa, puxa, puxa. Puxa ele, azul. Puxa ele, azul. Não, 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 Chico. Tomou atitude deliberada e individualista, pô. Completamente fora da realidade. Eu errei. Vem, vermelho. Vem, vermelho. Vou te mamar aqui, vem. Isso. Isso. Vem, vermelho. Vem, vermelho. Vem. Que babola, velho. Não, aberto, isso não. Só sai, só sai pra trás. Puxa, puxa. Vem. Agora vai ter que vir. Pula. 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 Pera aí, calma aí, calma aí. Vem, 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 vai, vai, vai. Pra trás? Pô, pelo amor de Deus. Ninguém me puxa, pô. Cara, dá pra sugar ao mesmo tempo andar, cara. Caralho. Tu suguiando. Tu é a pericôs. Caralho, hein, pô. Que orgulho, que orgulho de você. O vermelho tem que vir, pô. Se é que tu não consegue andar, mas mais tu bate com a parede com o sem pica. Vai, vai. Com conta tu se engasga. Ah, pô. Para de ser burro, cara. Joga o bagulho. Porra. Pudeu, viado. Eu não consigo sair daqui, mano. Não, aí é loucura. Aí foi, pô. Aí o rato foi maluco. Já virou. Calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém aperta nada. Pera aí. Azul. Azul, joga. Vem, pula. Pula aí, ratinho. Caralho. Resgata, resgata. Acabou, joga. Acabou, acabou. O futebol. Deixa o homem jogar, cara. Pera, aperta o elro, rato. Porra, anda, rato. Alguém mama aqui. Agora todo mundo se mama. Todo mundo se mama. Ah, parabéns, Marcel. Parabéns. Parabéns, Marcel. Parabéns. Uma atitude deliberada. Puxa o de baixo primeiro. O de baixo primeiro. Puxa aqui de novo. Puxa aqui de novo. Porra. Tá balançando, cara. Faltou a missão da tua parte. Pera, falta o aviso. É o de baixo primeiro. É o de baixo primeiro. Vem, vem, vem. Vai, vai, pula. Ah, Chico. 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 Chico, tá de má vontade, Chico. Não, vocês sabem que a ponte se quebrou. Que isso? Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão avacando no bagulho. Não, não é, cara. Para, para. Virou criancice. Virou criancice. Me chupa aqui, alguém. Solta, solta, solta. Me solta, me solta. Pulou. Pula, pula, pula. Não, não, cara. Pula porque não vai dar certo. O vermelho não tem como pular, não. Bate a cabeça, mano. É óbvio, pô. Pra lá, pra lá. Pra lá. Não, você é muito burro. Ô, Rosa, para de me arrumar, porra. Cara, o pig tá puxando. Eu tenho que puxar ninguém. Eu não puxei ninguém. Todo mundo pra lá. Mano, o Rosa não para de me sugar aqui, pô. Calma, calma. Pra frente. Todo mundo pra frente. Aí. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Isso. Não, 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 não. Olha a brincadeira. Soltou, soltou o botão. Ele fez sacanagem. Gruda aí, gruda aí, gruda aí. Ele fez, cara. Olha o que ele fez. Vai, pula, co-de-mel. Eu tô pulando. Puxa o cara ali, cara. Puxa o cara ali, mano. Puxa o cara aí, Rosa. Pelo amor de Deus, João. Quem é o Rosa, cara? Porra, daqui. Tá sacanagem. Não, não, não. Gente, porra, vai encerrar isso aqui. Se ficar um indido ali. Quando ficar nessa dívida geral, se mamando, hein. Olha o burro, cara. O escorregou. O escorregou, cara. O escorregou, cara. Cada um jogou. Vai, vai, vai. Todo mundo mamou, todo mundo. Mamou, mamou legal. Vai. Isso. Agora vai. Agora em cima, todo mundo se mamando, hein. Agora andou. Andou, andou. Andou, andou. Para, 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 para. Isso. Vem. Eu não tenho o que fazer. Andou, mamou. Andou, mamou. Vai, vai, vai. Não, Chico, pera, pera aí. Não. Por que isso? Pô, Marcelo, por que que tu tá olhando para trás, seu filho da puta? Porque o roxo não tá deixando olhar para frente. O roxo não tava deixando olhar para fazer filhinha, para fazer a filhinha, para andar para frente. Todo mundo tem que olhar para frente, mano. Mamou da frente, pô. Toma, mamou legal. Mamou legal. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O Broncos tá voando. A mamada voadora, a mamada voadora. Tá, vai, tá, vai. Vem, vem, vem. Não, gente. Ele tava caído já. Ele mamou e voou. Vem aqui, cara. Eu era pipa voada. Vai, Broncos. Mano, o The King não consegue. Ah, qual é, qual é, gente? Pelo amor de Deus. Vocês foram para a direita, cara. Não é para ir para a direita, cara. É para ir para a esquerda. Vem. Todo mundo. Agora todo mundo votou. Agora todo mundo votou na sua qualidade. Isso. Dificuldade, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma, Rathão. Calma, Rathão. Calma, calma. Espera, espera. Só para a direita, rapaziada. Só para a mamã para a direita. Exatamente. Segura, Maciel. Não segurei, Maciel. Não segurou. Tava de religado. Não segurou. Não segurou. Tu é lixo. Tu é merda. Tu é o retrato do capitalismo. Parabéns, Maciel. Você é predatório. Você é essa porra. Vai dar merda aqui. Vai dar merda aqui. Vai dar merda. Está errado aí, cara. Está errado aí. Calma aí. Eu vou puxar vocês. Vem. Joga. Joga aqui. Vem, vermelho. Vem. Agora vai. Isso. Vem, vem, vem. Larga, larga, larga. Me solta. Vai. Vai no meio, Maciel. Siga em último não. Vai no meio, Maciel. Ó. Sai, Ruxo. Cara, que dificuldade. Não, não, não. Segura aí, rara. Segura aí, rara. Aperta o teu botãozinho, Maciel. O cão está apertando porra de um, Maciel. Todo mundo está apertando. Todo mundo está apertando. Aperta o cú do amigo e vai. Aperta o cú do amigo e vai. Vai, 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 vai. Aperta o cú do amigo e vai. Parabéns. Parabéns. Pega a visão, pega a visão. Eu acho que o último tem que pegar daquele jeito, né? O último tem que ser chupado. É isso, é isso. Já desventamos, já desventamos. Vai dar bom. Vai, vai. Joga, Chico. Isso, vai. Vambora. Perfeito, perfeito. Os dois mamamão dali. Mamada voadora. Me deu uma mamada aéria, Chão Browns. O cú de mel. E aí, irmão? Vai ficar de sacanagem? Puxou o amigo ali, cara. Vai. Engatou no amigo, mamou. O último ficou. O último fica. O último fica. Não aperta nada hoje. Não, não, Chico. Chico. Ai, não, gente. Gente, posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Vamos de quatro em quatro, Liu. Ali a gente vai de quatro. Dá pra ir todo mundo, cara. Dá pra ir todo mundo. Só fica o último. Eu acho que só vai de quatro. Volta aí, volta aí, volta aí. Aqueles estabilizativos não for a ideia, cara. Estabeleza o time, irmão. Irmão. O último empurra, mas não passa, beleza? Vai, 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 vai. É verdade, irmão. Tá bom, tá bom. Soltou. O último tem que empurrar, mas não pode passar, não. É, pô. O último fica. Só o último fica, cara. É o cu de mel. É o homem da ideia. É o cu de mel. É o cu de mel. Ele se desvenda aqui, né? Ele fala tudo o que ele queria falar. Ele se desvenda. O CEO necessita sempre do trabalho dos outros. Valeu, Carmen Sandiê. É brincadeira. Tem que empurrar aqui, não? Sem atirar nos outros. Sem atirar. Não, pô. Aí não, pô. Aí não. Peraí, peraí, peraí. Me atira, me atira, me atira. Me atira, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Casinho não tá com a pedra. Casinho não tá com a pedra. Olha a pedra! Pronto, peguei todo mundo, vai. Pô, parabéns. Beleza. Parabéns. Agora tem que pegar todo mundo aqui, pô. Calma aqui, sobe aqui, ó. Calma, eu peguei todo mundo. Falei escadinho aqui pra ele atirar em todo mundo. O verde, ele tem que ir mais pra trás, mano. O verde tem que ir mais pra trás, mano. Não fudeu não, fala o seguinte, mano. Não fudeu não. De atirar. Pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra. Para de atirar aqui, ô, filho da puta, cara. Soca o botão de atirar no cu, cara. Para de atirar, mano. Quem tá com a pedra? Eu. Então, tu que vai ter que... Ó, Marcel, matou o Casimiro. Tu que vai ter que ir primeiro, Casinho. Vai, 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 Casinho, vai. Vem pra cá logo. Pô, tem que vir pra cá, cara. Calma aí, ô, rosa, ô, rosa. Caralho, juro por Deus, vou ter um derrame. Esse roxo que tá com o cachimbo amarelo. Alguém pega ele. Aí, aí, cara, cara. Agora eu tô com dois aqui comigo, mano. O Cazé vai na frente, o Cazé vai na frente. Não, não, não. Sai, Pigg, sai, Pigg. Vai, Cazé primeiro, Cazé primeiro. Vai, vai, Cazé. Bota o bloco aí nessa porra agora. Como? Aonde, cara? Mas o bloco vai bater aonde pra tentar chamar bloco? Gente, para, para. Mano, agora é assim, ó. Semana, tá? Semana. Escuta, escuta, escuta. Faz uma escada grande aqui. Não, faz uma escada grande. Faz uma escada. Eu vou cuspir alguém lá. Vai, vai, faz uma escada. Isso, eu tô aí. Só que tinha que soltar alguém, cara. Solta alguém, cara. Toby Bronx, vai, cara. Só trem não vai. Tem que ter mais um, tem que ter mais um. Vai, mano. Vai, Pigg. Solta um, solta um rápido. E atira. E atira, cara. Pelo amor de Deus, pula. E atira. É, pode ser, mano. É muito burro, cara. Porra. É assustador, eu tô por isso. Atira em mim. Atira em mim. Atira no Kazé. Atira no Kazé, The King. Isso. Atira em mim de novo. Qualquer um, cara. Tem espaço. Tem espaço. Caralho. Agora solta um bagunete, Casimiro. Todo mundo pra cabelo. Casimiro só fica um na esquerda, vai. Atira nesse cara, Casimiro. Pula aí. Pula aí, amarelinho. Pula aí. Mas esse bloco tinha que estar na esquerda, não tinha não? É verdade, é verdade. Esse bloco tinha que estar na esquerda. Bota o bloco pra esquerda, rapazado. Quem vai pegar o pai? Desce aí, Marcelo. Cu de mel. Pula aí, irmão. Obrigado pela raid, irmão. Desce aí. Um beijo. Sejam todos bem-vindos aí. Anda pra frente, Roxo. Anda pra frente, Roxo. É, fomos pro caralho agora. Não, vou na esquerda. Não tem como. 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 Não! Ai, vou correto. Já sei o que eu tenho que fazer. Calma aí. Pera aí. Sai, sai. Pai, tu não sabe nada. Sai, cara. Ó, já sei. Ai, sim, man. Não pode morrer, não, mano. Calma, calma. Mano, não se atira agora, mano. Pega o bloco aí. Vai, vai, pega. Peguei o bloco, velho. Ele pegou o bloco, mano. Calma, calma, calma. Solta o verde aí, Roxo. Solta o verde. Aí, agora... Vou jogar. Calma aí, calma aí. Vai pra trás, vai pra trás. Calma aí, vai pra trás. Marrom aqui, laranja aqui. Vai pra... Calma aí, calma aí. Foi sem querer, foi sem querer. Vem cá. Agora, Marrom, vai. Vai o máximo pra direita. Vai o máximo pra direita. Esse aqui tá muito complicado. Joguei o bloco aqui. É isso, perfeito. É isso, é isso aí. É isso. Agora vai, vai. Agora vai pra lá. Mano, alguém me suga aqui, mano. Só um, vai. Deixa eu pegar esse aqui. Calma aí, fica aqui, amarelo. Fica aí. Hum. Eu não consigo, eu não consigo. Conseguiu. Tô entendendo. Agora vou jogar, vou jogar. Agora vou jogar pra lá. Não, calma aí. Não, não, não. Não, não, não. Agora eu tenho que pegar. Solta o casé. Solta o casé. Solta o casé. Calma, 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 calma. É, leva geral, casa, leva geral, não dá pra levar geral, não dá pra levar geral. Não dá pra levar geral. Ah, não dá, não. Fiz uma merda do coloqueiro. Você mata logo, vai. Não, 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 calma, 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 a gente pode ser esse. Pô, vai tomar no cu, pô, a gente é uma merda. Beleza, beleza. Vai, ninguém vai fazer, casou? Não, não, calma, 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 bronx, bronx, desce, fica embaixo e o daqui em cima dele. Isso, isso, aí, 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 isso, isso. Pulou, tirou em mim, pulou, tirou. Perfeito. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e aqui eu jogo aqui. Beleza. Tem dois aí, tem mais dois, tem mais dois. Tem mais dois, tem mais dois. Pula, Dereck, pula na bala, Dereck. Meu Deus, aí a gente tá sendo burro. Só sugar, só sugar, relaxa. Só sugar, só mamar. Solta todo mundo, cara, que tiver nego aí, solta aí, cara, solta aí. Eu não tô conseguindo. Vai, Verde, vai, entra na bala do Verde, já é boa. Tem um roxo ali. Ui. Calma. Boa. Entra na bala, agora, solta, Verde. Vai, vai. Entra na bala do Verde, vai. Aí, ó, o que eu falei, porra. Calma, calma, calma. Escadinha, escadinha, escadinha. E você, ó, se mata, se mata. Vai na escada, vai na escada, vai na escada. Na escada do Profeta, com muita tranquilidade. Vai, Verde, vai, Verde. Vai, Azul, vai Azul, mão piranha. Não, gente, mas aí não. Não, dá pra fazer mais uma escada. Vai mais, fique mais. Chique isso aí, Chique isso aí. Não. Tem que vir todo o negócio, não? Vai, quem tá atrás, vai, mano. Vai, Chico, pelo amor de Deus. Amarelo. Pera aí, peraí, tive uma ideia. O que que é que é isso? Você teve uma ideia, você teve uma ideia. Não, 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 não. O último que tem que cair aqui, eu tenho que pescar no meio. Isso, isso, é isso, é isso. Gente, mas olha só, vocês tem que pegar a chave primeiro ali. Pega a chave primeiro ali. Ele te pega a chave aqui, que é todo o diabo. Isso, eu vi, caralho. Vai, vai. Só cai, só cai, só cai. Vai, Chico, faz a escadinha, mano. Vai, que a gente vai pegar. Vai, a escadinha, faz a escadinha. Vem, 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 vem pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. Faz a escadinha reversa. Vai, se joga, se joga, se joga. Faz a escadinha reversa, mano. Só faz a escadinha reversa, velho. Atira também vocês todos aí pra tentar pegar ele, pô. Tá bom, já pegou aqui já. Vem, 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 vem. Aí, pegou, agora veio, agora atira aqui. Vai tomar no cu você, pô. Ah, cara. Não, porra, mano. Quer ficar dando tirinho, pô. Vai se fuder, pô. Calma, calma, calma. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Chico, Chico, sobe. É só fazer a escadinha reversa, mano. Escuta o Pig, escuta o Pig, escuta o Gênero. Calma, calma, resolvi aqui. Só fazer a escadinha reversa. Calma, calma, calma. Não, parou, parou, não, parou. Isso é um trix, estou num lugar que não poderia estar. Parou, parou. Peraí, Pig, me atira na parede, Pig, me atira na parede. Aí, cara. Mano, estou um imbecil em frente, grão. Vai na minha frente, cara. Isso, só fazer a escadinha reversa, mano. Caralho, o roxo é um gênero. Porra. Dá para... Que isso, cara? De brincadeira, cara. Pô, vocês ficam atirando no outro. Não, não, aí não, aí tu zoa. Aí você zoa. Aí você zoa. Aí você fuder, aí você fuder. Quem foi? O Alvinho, porra. O idiota do Alvinho, cara. Desculpa, desculpa. Pega a pedra. Puta que pariu, cara. Volta, volta, Chico. Vem cá. Volta, Chico, de dualista. Eu estou com a pedra já, mano. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Já nem lembro mais como é que passa. A pedra aí, a pedra aí. Joga a pedra aí, Chico. Quem está com a pedra? Eu tenho que subir, eu tenho que subir. Eu já não sei mais... Aqui, atira a pedra de mim aqui, Chico. Eu tenho a pedra, calma, calma. Calma, calma, calma. Sai daí, PIG. Não, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, dá outro tiro. Tá bom, eu tiro o suficiente. Tem que chegar lá pra esquerda. Outro tiro nela. Não, aí não. Não, aí não. A pedra aqui me atirou. Tira aqui nela. Solta, solta. Sai daí, ratinho. É, aí mesmo, ratinho, cara. Tem que bater no ratinho. Quem está com a pedra, cara? Quem está com a porra da pedra? Sou eu, cara. Mas é. Pronto, tá bom, tá bom. Agora vai, se adianta, Casinho. Rala, rala daí. Rala o caralho. Não, vai pro outro lado, porra. Pega geral, pega geral. Não, não é assim não, cara. Ih, caralho. Leva geral, chama. Não, não, não. Tira aqui na pedra. Deixa aí, calma. Olha só, calma. Calma, calma, olha só. Pera aí. O cu de mel, sobe no alvinho. Sobe no alvinho, cu de mel. Pera, 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 pera. Não, não, o alvinho é o de trás. Pega a fita, pega a fita, mano. Pega a fita. Ó. Ó. Calma, 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 calma. Chico, come... Cada um pega um. Ô, 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 rosa, come o broncos. Isso, ô, roxo, come o amigo. Isso. Ô, ô, pig, sai daí, pig. Sai daí. Aí, calma aí, aí, calma aí. Aí, calma aí. Calma aí, calma aí, porra. Eu como esse rapaz. Calma, agora é o seguinte. Agora tu vai, tu vai. Aqui, aqui e aqui. É isso, porra. Aí, ó, aí... Não, 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 contrário, contrário. Fica em cima. É, sai, Marcel, fica em cima. Vai você primeiro, Marcel. Porra, Marcel, tu tá irritando, hein. Vai, abriu espaço, cuspe um. Aí, vai, outro... Solta a tropa, solta a tropa, Chico. Isso, aí, solta, solta. Não, não, calma, calma, isso. Isso, coisa boa, isso. Calma aí, dois passos pra soltar o amigo. Não solta não, mano. Quanto menos burro, melhor. Aí. Isso, isso, galera. Agora, calma, calma. Vem na minha, vem na minha. Calma, vem na minha, calma. Caralho, cara. Sai da casa de mim, calma pra trás. Vem, chega pra... Boa, boa. Calma, calma, confia em mim, mano. Calma, eu não sei nem quem é você, porra. Calma, 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 ó. A gente transfere a galera pra lá. Cara, não cai pra trás, não. Não cai do precipício, velho. Pra trás, não, cara. Brinca errado, não. Faz a escada reversa. Todo mundo atira. Todo mundo atira quando ele... Sai, 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 sai vermelho. Sai vermelho, eu vou cair. Vai, 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 joga. Não precisa andar, não precisa andar, vim. Fica parado, vim. Para de andar. Pula, pula, pique. Pula, pique. Aí, aí. Peguei, peguei ele. Caralho. Caralho, meu Deus, que dificuldade, irmão. Vai ter mais dentro. Abre, azul. Pô, passar da chave aqui. Põe.